Galera, venham aqui no começo do vídeo, para dizer que se você não for inscrito, para se inscrever apertando esse botão, e depois de feito isso, aperte aqui no sininho para que toda vez sair vídeo novo no canal, você ser avisado instantaneamente. Fala galerinha do Youtube, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é Sky Extreme, e hoje galera trago para vocês mais um vídeo do canal. O vídeo da vez galera, é um vídeo que eu vou estar apresentando um... O cachorro! Cachorro! O vídeo da vez galera, é um vídeo no qual eu vou estar apresentando um mapa, é... Um mapa bem bacana galera, um mapa que tem vários minigames, tem um minigame de PVP, um minigame de Skywars, um minigame de TNT RAM, e que eu não sei o que que é. É... Red vs Blue. É... Eu creio que essa skin seja a skin do criador do mapa, é... Até agora eu não estou vendo nenhum, nenhum, como eu posso dizer, nenhuma plaquinha ou algo assim, é... Pedindo para estar deixando créditos, então... Eu vou estar tentando achar aqui, eu vou estar tentando me informar mais aí, é... Para o criador do mapa, para me estar deixando os créditos na descrição e tudo mais, então... Por enquanto é isso, vamos aqui... É... Apresentar o mapa aqui para vocês, e... E... Aqui tem... Vamos começar aqui pela parte do Skywars, que é a parte que já estamos, né... Sem contar que o mapa também foi muito bem feito, muito bonitinho assim os nomes, parece até ser um servidor e tal... É... Foi muito bem feito, então... Créditos todos ao criador ali. Eu vou chegar perto da skin dele, que às vezes deve ter uma placa no pé dele ou algo assim... Mostrando o nome dele. Então vamos dar uma olhada aqui para ver se tem. É... Infelizmente não tem, mas mesmo assim eu vou estar indo atrás para saber o nome do criador. E... Tá falando para vocês. É... Aqui é o Red vs Blue, então vamos começar logo por aqui mesmo, então, já que estamos aqui. É... Falando aqui... Voltando a falar novamente que o mapa foi muito bem feito, um mapa muito bonito mesmo aí, ó. Então vamos subir aqui logo essas casas aqui, é bem rapidão e tal. E... Aqui galera, chegando aqui em Red vs Blue, aqui fica a equipe vermelha, que seria a equipe Red. Meu Deus do céu, não era para ter caído, né, mas vamos voltar lá para cima de novo. Deixa eu colocar um voar aqui rapidão. Tá, a gente sobe de novo, pronto. Aí você indo lá para frente, ali dessa equipe vermelha, né... Aí você vindo aqui para frente, a equipe azul desce. Cadê? Vem aqui e tal, desce, desce... E aqui vem a equipe azul. Chegando de cada equipe vai ter vários... É... Vai ter os baús com vários equipamentos. É... Poção, armadura, espada e etc. Aqui tem outros baús com mais coisas. Aqui tem mais baú. É... E qual seria o objetivo desse Red vs Blue? É... Seria você pegar a cabeça do Eater e colocar em cima desse negócio aqui. É... A equipe que conseguir pegar a cabeça do Eater, que eu vou mostrar já já onde está, e colocar em cima desse gravito aqui primeiro, é... Será a equipe vencedora. Então, a equipe... Cada equipe se equipa com as coisas que tem dentro desses baús. E vão atrás... Vão tentar com as outras equipes, claro. E tentar pegar a cabeça do Eater. Quem conseguir pegar a cabeça do Eater primeiro, ganha, né... Então, aqui eu acho que tem as torrezinhas que se sobe aqui. Calma aí, deixa eu tentar subir aqui novamente. Eu caí, mas eu tenho um negócio de voar. Então, aqui tem as torrezinhas. Cada torre dessa vai ter um baúzinho com algumas coisas... É... Equipamento e etc. Eu acho que a cabeça do Eater está dentro dessa torre aqui, ó... Que é a torre maior. É... Deixa eu ver. Não, não está aqui dentro. Caraca, é... Tem essa torre aqui. Tem todas essas torres que tem as coisas melhores, tipo essa espada aqui, ó... Que é bem boa também. E... Só que aí tem que fazer uns parkour, né... Mas como é que você vai fazer um parkour, sendo que vai ter outra equipe te tacando flecha e etc? Então vai ser algo um pouco difícil. Vai ser uma competição até um tanto quanto acirrada. Acirrada, quer dizer. E... Eu estou procurando aqui nos baú. Não estou encontrando... Aqui, ó. A cabeça do Eater aqui, onde está, ó. Cranho e esqueleto Eater. Está bem aqui, ó. Então, aqui eu consegui pegar a cabeça do Eater. É... Primeiro... Ganha. Então, eu acho assim que não era nem para eu estar falando onde está a cabeça do Eater e tal. Eu acho que vocês deviam estar procurando. Então, isso aí foi meio que... Sei lá. Tá, mas mesmo assim, de um jeito ou de outro vai ser algo meio que difícil para subir aqui, ó. Porque vai ter que subir aqui e tal. E aí... Aqui fica o castelo da equipe vermelha. Lá na frente fica o castelo da equipe azul. É, que o da equipe vermelha é bem maior que o da azul, né. Então, a equipe que eu consegui pegar primeiro a cabeça do Eater e trazer para dentro da sua residência. Cadê? Trazer para dentro da sua residência e colocar aqui assim. É a equipe vencedora. Então, esse minigame foi um minigame bem bacana. Gostei bastante da arena que foi feita. E todo o negócio foi bem bacana mesmo. Foi bem elaborado. Então, sem mais delongas, vamos mostrar outro minigame também nesse mesmo mapa. Aqui, galera, vocês baixando esse mapa, vai ter muito minigame aí para vocês estar se divertindo. Aqui tem o mapa que é o de PVP. Dentro desses baús tem nada, eu acho. É só enfeite mesmo. Aí você entrando aqui, galera, vai ter os baús. Cada baú desse vai ter alguma coisa, ó. Armadura, peitoral, capacete, comida e por aí vai. Uma pessoa entrou por ali, outra pessoa entrou por aqui e aí vai. E chega aqui, galera, é uma arena muito bacana mesmo. É para você estar fazendo PVP com seus amigos. Com lava, essas tenhas para dificultar, para ficar prendendo vocês. Tem uns parkour para você fazer aqui, ó. Bem bacana também, quer ver, ó. Ó, o parkour aqui você faz aqui assim. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Assim você faz o parkour bem rápido, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui você vai fazendo o parkour bem rápido. Chegando no topo aqui, tem esse baú com nada. Acho que é só um baú troll mesmo. Então, torna a coisa mais dinâmica com essa lava toda, com essas tinhas de aranha. Então, é um PVP bem bacana também. Uma arena PVP bem bacana aí para você estar fazendo e se divertindo com um amigo de vocês aí também. Então, deixa eu ver. Mostrei o Red vs Blue. Mostrei o PVP. E aqui tem o Skywars aqui que eu vou estar mostrando para vocês agora. Aqui no Skywars, eu já joguei nesse mapa aqui já. Não tenho nada a me queixar. Eu me diverti bastante nesse mapa. Para quem não sabe, eu tenho até um servidor. Só que infelizmente esse servidor não está disponível. Por alguns probleminhas aí. E coloquei esse mapa lá no meu servidor. E joguei com alguns amigos e inscritos. E foi uma coisa bem bacana. E tal. Então, aqui tem essa árvore. Que aqui você sobe e tal. Você vai ficar 10 anos para subir. Que aqui, como eu estava dizendo, é o minigame do Skywars. Acho que aqui ele devia ter feito um elevadorzinho ou algo assim para subir mais rápido. Mas tudo bem. Já teve o trabalho todo aí de fazer o mapa. O mapa ficou bem bacana. Então, não é isso aqui que vai zoar o mapa, né? Então, aqui vocês veem. Subiu a árvore. Que ficou bem bonita, bem elaborada ali embaixo também. Aqui tem uma ilha que você escolhe. Acho que é vermelha. Dá para ver daqui. Aí você aperta o botão e cai lá. Ali tem a ilha amarela. Ali tem a ilha vermelha também. Que ficou essa ilha aqui? Vermelha também. E ali tem outra ilha amarela. São tudo maçãzinhas, né? Na real. Aqui com seus amigos. Faz uma contagem. 1, 2, 3. Aperta o botão todo mundo. Caiu. Está valendo o Skywars. Desce aqui rapidão. Tal, tá ligado? Pega todos os itens aí que você tem que pegar. Já sai. Já joga poção de veneno em você mesmo. Porque você é doido. E pegou os negócios loucos. Treco doido aqui, ó. Tal. Já quebra. Já sobe aqui de novo. Não sei o que você faz. Já corre para a ilha do meio. E aí vai. Tem toda aquela política lá do... Do Skywars, né? Então é outro minigame que eu achei que ficou bem bacana aqui também. Então... É. Muito louco. Então a gente vem aqui. Volta. Tal. Deixa eu descer aqui. Ai. Quase. Deixa eu ir amortecendo a queda, né? Só para não morrer. Morri do mesmo jeito. Tá. Então já mostrei o Skywars. Mostrei o Red vs Blue. Mostrei o PvP. E agora eu vou estar mostrando para vocês o TNT Run. É. O TNT Run. Você vem aqui. E tal. Bem bacana. Não sei se vocês conhecem sobre o TNT Run. Eu acho que é... Improvável. Com certeza vocês devem conhecer. Aqui deve ter uns equipamentos aqui. Ó. Esquerinho e tal. Cada um pega um isqueiro. Não sei se um isqueiro é o suficiente. Os quatro balanços só vai ter isqueiro. Aí você sobe com seus amigos aqui e tal. Tá ligado? Aí fica tudo acendendo assim, ó. E o último que sobreviver ficar de pé no negócio é o vencedor e tal. Aí apertando na tela aqui, ó. Com isqueirinho. Tal, 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 tal. Vai apertando na tela com isqueirinho. Vai apertando na tela com isqueirinho. Com tela com isqueirinho. Apertando na tela com isqueirinho. E aí vai, galera. O último player a ficar de pé sem cair lá embaixo é o vencedor. O vídeo foi esse, galera. O vídeo sobre o mapa foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, favorite, compartilhe nas redes sociais e com seus amigos. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que se eu conseguir descobrir o nome do criador do mapa, vai estar totalmente suscretos aí pra ele na descrição, junto com o link para download do mapa. Então é isso. Valeu, falou e eu fui isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho